Oi pessoal, eu sou a Belvidar e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou gravar finalmente o tour pelo apartamento, depois de tanto tempo já com os móveis que nós queríamos comprar. Aí aqui fica o hallzinho de entrada, aqui tem só um canto pra gente colocar as chaves mesmo, aí aqui virando, aqui virando nós já temos a nossa cozinha. Ela é um pouco compacta, mas pra mim e pro Jorge tá perfeito. Aqui nós temos o telefone só pra portaria, só pra portaria, ou pra ligar pra outros apartamentos. Aí, é o interfone na verdade. Aí aqui do lado tem onde eu guardo meu varal, minha vassoura e minha pá. Porque não tem muito onde guardar as coisas, aí eu guardo aqui. Aí aqui tem a geladeira, a pia e o armário montado, a lixeira né, o fogão com o forno, a máquina de lavar, onde eu coloco os produtos de limpeza, o pano de chão e o tanquinho. Aí aqui tem a janela né, aqui tem o balcãozinho, onde eu coloco o grosso, é eu acho que é o grosso, o café, arroz, feijão, aí pra facilitar e a água. Aí virando pra cá, hall, cozinha, sala. Aí aqui na nossa sala né, também tem o nosso sofá, que ele abre praticamente todos, deixa eu mostrar logo pra vocês. Ele abre isso tudo, dos dois lados, ele abre esse lado e esse lado. Maravilhoso, pra quem não tem uma sala muito grande né, e quando quiser abrir, fica perfeito. Aí nosso tapete né, aqui vocês viram, a gente monta no nosso rack, plantiladãozinho da sala, perfeito. Eu amo, mano, amo. Aí aqui nós já temos a nossa... Nossa mesa? Nossa sala de jantar. É, nossa mesa. Nossa mesa de jantar, perfeito, maravilhosa. A gente tá muito realizado porque ela é linda, ela é macia, muito confortável, e tem o tampo de vidro que a gente queria muito uma mesa assim. A nossa janela com essa vista maravilhosa, eu gosto. Aí aqui, ah, nem falei dos quadros, mas deixa eu... Nós temos duas portas e nós temos três portas. Virando pra cá, pra esse lado. Nós temos o que era pra ser um quarto de visita né, mas é só... Não, não é breguessa, é só algumas coisas que a gente ainda tem, tipo, tem tinta, produto de coisa de casa, algumas caixas, porque eu não vou falar o motivo das caixas, né, porque eu ainda nem sei se vai dar certo. As mesas que a gente tá vendendo, né, logo logo a gente vende, pronto. Aí é mesmo só pra guardar algumas coisas. Ou caso algum casal venha, dormir aqui, bota aí o colchãozinho. Para esse lado nós já temos o nosso quarto. Acender? Aqui tem a nossa cama linda, maravilhosa. Aqui, saio de roupa suja, nosso espelho, a cortina. Aí aqui desse lado nós temos o nosso guarda-roupa, de correr pra facilitar, né. Aqui tem algumas coisas, né. O ferro, o negócio de brincar, que eu esqueci o nome, mas eu vou escrever aí embaixo. A nossa cama, que eu já falei. E essa vista também. Eu amo esse quarto, pra mim ele já tá todo perfeito, não tem mais nada o que acrescentar. Que é muito lindo. E vamos para o último canto da casa. O que é que tá faltando, gente? O banheiro. Então, vamos lá. O banheiro é normal, gente. Não tem nada de mais, não. Ó. Chuveiro, uma janelinha pra correr vento. A pia, o vaso. E aqui tem um espelhinho. Pronto. Deixa aqui. Aí aqui no nosso condomínio, a gente... Aí aqui no nosso... A gente optou por aqui, né. Porque a gente gostava da vizinhança, de morar no centro, porque é muito mais prático. É... Tem uma piscina, tem um lugar de lazer, tem brinquedoteca aqui. Brinquedoteca não, barquinho pra criança. Aqui é muito bom, muito tranquilo. O fator principal é que tem horário pra poder fazer o barulho e tem horário pra não poder fazer o barulho. Então, eu amo silêncio. Aqui é maravilhoso. E é por isso que a gente mora aqui, tá? A gente... Pronto, pessoal. É... Eu esqueci que ia falar. Quer acrescentar alguma coisa no vídeo? O Jorge que tá gravando, viu, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve. Pra me ajudar a engajar esse canal, pra mim crescer nessa plataforma maravilhosa. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo.